Hoje aqui no Minecraft eu acabei comprando um novo celular Mas o mais legal de tudo é que esse celular era um celular hack Com vários super aplicativos de trollagem E o melhor desses aplicativos é o Raio X E com eles eu consigo descobrir segredo dos meus amigos O que será que a gente vai encontrar? Fica até o final pra descobrir e não esquece do like Caraca velho, olha só como é que remontado esse novo celular Caraca, esse celular novo vai ser top de linha Ai caraca, é galera, vocês não estão vendo errado Eu acho que eu vou comprar esse celular aqui pra mim gente Esse aqui é um celular da última moda E basicamente ele foi feito pra trollar o seu amigo Exatamente galera, dá uma olhada só Isso aqui galera promete ser um celular que ele é feito para trollar os seus amigos Ou seja, ele tem aplicativos de até mesmo Raio X Ou seja, eu acho que eu posso encomendar um, comprar um pra conseguir trollar o meu amigo Kiki Então deixa eu fazer a seguinte coisa aqui ó Deixa eu colocar meus dados aqui E pronto, tá feita a encomenda moleque Agora é só espe... Pera aí, o que que é isso? É uma campainha, o que que é isso? Encomenda já, já chegou Opa, tudo bem senhor? Prazer Opa, você que se chama Paulinho Parece que sua encomenda chegou aqui ó O novo celular Raio X Hacker aqui pra você Pera aí, calma aí Já chegou, o que que é isso? É frete grátis? Que eu só pergunto É entrega instantânea, é o nome da nossa empresa É, tudo bem então Eu tenho que assinar algum lugar pra mim pegar encomenda, alguma coisa do tipo? Parece assim, assina só aqui na frente aqui ó Com seu nome aqui rapaz E você já vai poder abrir sua encomenda Beleza, tá assinado meu parceiro Tamo junto, viu? Opa, tranquilão aqui ó Muito obrigado, viu? Pode pegar sua encomenda aí Eu que agradeço aqui pela entrega instantânea, literalmente Valeu cara, tamo junto Muito obrigado, até mais Até mais, até mais Galera, tá aqui velho O celular novo, meu parceiro Deixa eu até colocar essa caixinha aqui pra dentro né galera Porque eu quero trollar o meu amigo Kiki gente E ele não pode ver que eu tenho esse novo celular Olha só que celular top galera É realmente um celular hacker E aproveitar, deixa eu até tirar uma fotinha aqui né galera Calma lá, um, dois, três e... Ah, moleque Dá uma olhada nessa fotinha aqui ó Tirei meio que olhando pra minha casa Caraca, pior que ficou bonita essa fotinha aqui viu Mas não é só isso aqui né galera Como eu falei pra você Isso aqui, pra vocês né, no caso Isso aqui é um celular raio X E ele também ao mesmo tempo é um celular hack Ou seja galera Se eu meio que dar uma olhada aqui ó Tem vários aplicativos diferentes E esses aplicativos tem funções diferentes Vamos dar uma olhada aqui ó No primeiro aplicativo aqui A gente tem meio que um app de ficar invisível cara Olha isso que coisa irada gente Tá, deixa eu selecionar aqui beleza App de ficar invisível E dá uma olhada só pra mim galera Eu realmente fico invisível Ou seja Esse celular aqui foi feito com aplicativos hackers mano Hehehehehe E mano, isso aqui vai ser ótimo pra gente trollar o Kiki né Mas de qualquer jeito Deixa eu ver aqui quais os outros apps que eu tenho aqui galera Ahn, tá bom É, app do tempo Ahn, tá bom Beleza Ahn, app de desastres Caraca, isso aqui tudo vai dar pra mim trollar ele velho Tá, app de App de fantasma Ahn, tudo bem né Eu quero testar esse app aqui Tá, e aplicativo de raio X Tá, esse aqui galera Eu quero deixar por surpresa Pra gente ver o que que acontece mano Se a gente utilizar esse app aqui mano Na moral mesmo Deve ser muito engraçado Gente Então vamos deixar de enrolação E meio que Vamos fazer a seguinte coisa Vamos começar essa trollagem né E eu já vou começar com chave de ouro aqui ó Ativando já O nosso aplicativo Meio que de Ficar invisível Hehehe E agora galera É só eu ir pra casa do Kiki Pra conseguir dar uma trollada nele Tá bom galera O meu celular tá na minha mão E o aplicativo ainda meio que tá ativado aqui né De ficar invisível E o Kiki tá na casa dele E eu já vou começar essa trollagem Um pouquinho leve né Simplesmente fingindo Que alguém tá tocando a campainha dele Só que assim Ele não vai ver nada Porque eu tô com o aplicativo Meio que de Alguém vir aqui né Calma Quem tá aqui né Ué Essa campainha aqui tá quebrada rapaz Tá bom galera Eu vou entrar dentro da casa dele Ô meu Deus Deixa eu encarar essa campainha velha aqui rapaz Pelo amor de Deus Esse celular é muito bom E nem se eu pegar ele na mão aqui galera Olha só Tô segurando ele Ele consegue me ver ó Vou bater nele Calma Vou bater nele galera Calma 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 Tá Eu tenho que ficar no tapete Vou tomar aqui um refrigerante Bate nele Calma Ué Rapaz do céu Tomeu Batiu Será que eu bati na cadeira rapaz Tomeu um dano aqui Tá bom galera Seguinte Eu quero trocar o meu aplicativo aqui Eu quero colocar o aplicativo Deixa eu ver aqui De Eletricidade ó Ah não Calma De tempo Calma 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 Desastre natural É Fantasma Qual que é meu Eu esqueci velho O aplicativo Cadê o aplicativo Oi pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo Então já deixa muito like aí embaixo O meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Aqui ó Aplicativo elétrico Consegui Dá uma olhada galera Eu consigo fazer aqui ó Meio que o chão veio que queimar Ei Nossa que burro Ai caraca Ele caiu no aplicativo Meu Deus do céu Eu não bate bem muito das ideias não né galera Meu Deus Tá mas vocês viram O que aconteceu com o meu corpo Cara O que tá acontecendo Tá mal de sorte isso aqui rapaz Realmente funciona né galera Eu consigo ficar com dois aplicativos Ao mesmo tempo ativado né Tanto esse da eletricidade Que é só meio que eu ativar ele aqui Tudo mais E também meio que o aplicativo De ficar invisível gente Tá bom Calma aí Eu vou testar de novo ó Calma 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 Tá vamos lá ó 3, 2, 1 Aplicativo elétrico Beleza galera Beleza 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 Meu Deus do céu Ele tá tomando choque Ele tá tomando choque Meu Deus Meu Deus do céu gente Esse aplicativo é muito bom Ai 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 Que doido Tá bom galera É Vocês viram que funciona né Vocês viram que funciona aqui Esses aplicativos aqui são muito bons Tá vamos de novo 3, 2, 1 E aplica Eu vou dormir acho Aplicativo elétrico Beleza galera Beleza 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 Eu preciso fazer ele fugir da casa dele galera Pra eu me ativar outros aplicativos Beleza 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 Tá beleza 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 Eu vou morrer rapaz Eu vou morrer de tanto choque O que tá acontecendo comigo O que tá acontecendo com a minha casa O que Tem algum Tem uma entidade aqui dentro Não é possível rapaz Deixa eu sair daqui Ai droga Caraca Tá beleza gente Tá beleza Tá beleza Ele não sabe que eu tô atrás dele velho Isso é muito bom gente Porque agora Dá pra eu me ativar outro aplicativo Já que ele tá aqui fora E se eu ativar sei lá Talvez Deixa eu ver qual aplicativo que eu posso usar aqui ó O aplicativo do tempo Perfeito velho Aplicativo tá ali selecionado galera ó Aplicativo de parar o tempo Beleza Então vamos lá ó Caraca eu consigo parar o tempo mano Realmente isso aqui é um celular hack 1, 2, 3 e... Beleza Agora Beleza App do tempo Olha só o que que eu fiz com o Kiki Galera Galera Não vou mentir pra vocês não Mas realmente Esse celular hack É muito grado A gente consegue trollar Veio que o Kiki Pra sempre velho Que esse celular Ele nem vai desconfiar Tá bom gente Eu quero usar só mais um pouquinho aqui Porque eu já quero Veio que ativar o raio x velho Pra ver se a gente descobre Alguma coisa secreta do Kiki Mas Ativei aqui ó De novo O nosso aplicativo do tempo Não Meu Deus O que tá acontecendo não Caraca gente Esse aplicativo aqui serve até pra gente batalhar contra os monstros velho Que aparece aqui e tudo mais Realmente é um aplicativo perfeito gente Aplicativo perfeito Mas tá Entidade que está do meu lado Suma aqui da minha vista rapaz Eu tenho aqui ó Uma 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 campainha aí Não tenho medo de usar rapaz Tá de sacanagem Galera já que é assim Eu quero testar esse aplicativo aqui ó Que é o do desastre natural Beleza Selecionei O problema galera É que esse aplicativo aqui Eu não sei se vai vir meio que um desastre natural aleatório Ou se vai vir meio que só um Tá ligado Tá ele tá debaixo da árvore Eu não sei o que que eu posso fazer aqui gente Meu Deus do céu Tá complicada a situação aqui velho Eu não sei como que eu posso Eu vou ficar aqui quietinho Porque em casa tá tendo maldição lá Cara Eu vou comer aqui um marshmallow Selecionado aqui Deixa eu ver Aplicativo desastre natural E vou jogar aqui ó Meu Deus Ai meu Deus Meteor Caiu o meteoro Mas eu tenho que acertar ele galera Tá vamos lá Meteor E o não é da paixão Galera Ai Nossa Meu Deus do céu velho Calma 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 Nossa Caraca Mano esse celular Aqui é muito legal galera Que isso Mais aqui ó Meu Deus do céu Gente Calma Eu vou morrer Não Nossa Mano esse aplicativo é muito legal galera Que celular top velho Caraca tá ó Coloquei mais aqui Nossa senhora Caso caiu na cabeça dele gente Rapaz Se pega na cabeça mata Tá então deixa eu ver aqui ó Já a gente tirou foto já Já conseguimos trollar ele com o aplicativo de ficar invisível Meio que aplicativo de eletricidade né Elétrico Aplicativo de Cadê o Paulinho Eu vou jogar o Paulinho De parar o tempo E se eu não me engano tem mais esse aqui Não tem ó Aplicativo de fantasma Beleza gente Tá bom Aplicativo de fantasma Tá selecionado O que que isso aqui faz velho Não é possível Calma Deixa eu usar aqui pra ver Calma Aplicativo de fantasma Oxi Valeu Valeu Meu Deus do céu Travou tudo e voltou Olha o tudo de fantasma que eu fiz Valeu Cadê você E aparentemente eu meio que controlo o fantasma galera Ó Aonde que eu vou Eles me seguem Ai meu Deus Deixa eu abrir a porta pra eles galera Deixa eu abrir a porta pra eles Vai atrás do Kiki Vai atrás do Kiki Vai atrás do Kiki Beleza beleza Ó bate neles Bate neles Nossa Olha esse aplicativo Que aplicativo legal galera Sai criaturas esquisitas Nossa e eu consigo fazer quanto se eu quiser mano Caraca esse celular é ótimo gente Tá maluco Meu Deus E tá tudo E tá tudo indo atrás dele galera Olha só Beleza beleza Aqui ó Aplicativo de fantasma Beleza 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 Calma 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 abre a porta e vamo atrás vamo atrás vamo atrás vamo atrás vamo atrás vamo atrás Não não deixa ele fugir não deixa ele fugir Os meus fantasminhos aqui do aplicativo vão caçar ele gente Meu Deus do céu Pegaram ele pegaram ele pegaram ele galera Meu Deus do céu meu Deus do céu Nossa meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá galera eu acho que eu vou parar de trollar o Kiki agora velho não é possível Não Eu acho que eu já trolei ele demais com esse celular aqui Mas ainda gente tem um especial que é esse aqui que eu quero selecionar 3, 2, 1 e aplicativo de raio-x Beleza galera app raio-x ativado mano O problema é que Meu Deus será que eu dei aquelas criaturas pra matar elas O problema é que nessa forma aqui de raio-x galera vocês conseguem me ver né Porque com raio-x vocês sabem que eu tô invisível né e tudo mais Então eu vou desativar aqui o app meio que de ficar meio que invisível aqui e tudo mais Beleza e simplesmente agora eu acho que o Kiki consegue me ver gente E agora é só ficar segurando o celular aqui ó pra ver ver o que é a visão raio-x galera Olha isso que louco E Paulinho sai daí cara Cuidado aí rapaz Os caras vão meter a porra em você rapaz Tá tendo um exército aí Meu Deus o que que tá acontecendo Ô Kiki vem cá rapidinho Ô rapaz Tu não tá vendo aqui um monte de criatura aqui não? Tem um monte de criatura atrás de mim Que criatura cara? Você tá doido? Ah Eu tenho Eu tô com medo Tá tudo bizarro aqui nesse mundo nosso Ô Kiki só uma pergunta Você tem irmã? Só uma pergunta Tenho porque Ah tá Talvez isso explica tudo então É não não Só uma pergunta mesmo assim Nada não Nada não Mas ó Deixa eu fazer uma pergunta assim Eu queria tirar uma foto sua aqui cara É Tem como você fazer uma pose aí? Beleza Tem rapaz Aqui ó Perfeito Perfeito Calma aí Não não Vira um pouquinho pra cá Um pouquinho mais Isso Perfeito Perfeito aqui cara Ó Ó Ó De x De x X X Perfeito cara Perfeito Obrigado cara Obrigado É que assim É que eu comprei É que eu comprei esse celular novo aqui Você não tá vendo a minha mão cara O celular eu tô vendo rapaz Mas eu não sabia que era novo não Ah tá 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 Aliás Kiki É Tinha uma pergunta assim O que que você acha da gente ir pra uma praia assim hoje? Ir pra praia assim hoje O que que você acha? Dá pra ir Então mas você vai ter que trocar essa roupa sua né Que essa roupa sua verde aí e tudo mais Com você que gosta de usar calça né E tudo mais assim Não dá pra ir Você tem que colocar um shortinho tipo o meu assim né O que que você acha? É rapaz Eu vou trocar de roupa então Eu vou trocar de roupa então Porque essa roupa aqui verde Sabe como que é? Tá tá Essa roupa verde Tá apertando eu Tá apertando eu rapaz Deixa eu Tá apertado? Vai lá vai lá vai lá Eu vou te esperar aqui fora aqui da sua casa aqui tá bom? Ai meu Deus Ai beleza Vai lá vai lá Kiki Tô esperando aqui mano Tamo junto Galera perfeito Eu não consigo ver ele Ele tá O que que tá usando biquíni? É rapaz Botei uma bermudona Aqui ó Toma Isso Isso Por ver mudona Exatamente Exatamente Uma pergunta assim Kiki Você tomou sol esse dia? Ah eu tava pegando uns bronzes aí Sabe como é né E essa marquinha aqui? Ih rapaz Essa marca aí Kiki Eu tô vendo aqui cara Você tirou a brusa aqui Você tá sentindo a brusa É então Essa é como que é né Tipo Pra não queimar a teta Eu 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 Tudo bem então Kiki Tudo bem então Tá bom Não vou julgar Não vou julgar Meu Deus do céu Por que que tá pegando fogo aqui bicho? O que que tá acontecendo? É então Eu falei pra você O mundo tá meio complicado aqui Nossa Tá caindo meteoro O super choque tá invadindo aqui a terra nossa Ai Kiki Olha só cara Eu vou aproveitar que eu tô com esse celular novo aqui E eu vou gravando tudo tá bom? Eu vou gravando tudo aqui Não se preocupe Tá cheio de aplicativo aqui Como você pode ver ó Dá uma olhada aí ó Tá cheio de aplicativo e tudo mais Então meio que Eu vou meio que vendo algumas notícias aqui E eu vou te falando meio que Se eu sei de alguma coisa diferente que tá acontecendo tá? Tá bom Negócio de cair meteoro Deve ser algum desastre natural que tá acontecendo Tá show? Então vambora Kiki Vamo pra praia aqui então daquele jeito né? Mas galera Eu vou finalizar o vídeo E não vou falar pra ele Que eu tô com o celular Ativando de raio X Que qualquer coisa Eu volto a gravação e mostro pra vocês Mas eu acho que a gente descobriu um segredo do Kiki aqui com esse celular Muito top velho Mas é isso gente Se gostou do vídeo Não esquece Deixa muito like Se inscreve no canal Eu aqui tô fazendo um vídeo aqui pro meu canal aqui cara Que a gente vai na praia Fala tchau pra eles aqui Fala tchau Ô ô ô Salve rapaziada Tamo junto aqui ó Deixa o like aí Se inscreva no canal tá bom? É nóis É nóis É nóis Tchau 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 Tchau